Olá, boa tarde, amigos aí do IPP, ou Programa de Parceria do YouTube. Tem uma novidade interessante para vocês e eu tenho certeza que vocês vão ficar felizes com este vídeo que eu estou passando para vocês agora. Eu talvez não tenha todas as informações, mas a informação que eu tenho para vocês será muito precisa para que vocês possam estar entrando realmente nas estatísticas do canal no YouTube Studio e assim vocês vão estar mais por dentro sobre as mudanças que o YouTube está realmente fazendo a partir de 1º de fevereiro de 2023. Portanto, você que tem aí os seus conteúdos, você que é criador de conteúdo, fique ligado para essas mudanças. Até você que já faz parte aí do YouTube há muito tempo, que já é monetizado, recebe já dinheiro aí nessa parceria, que você realmente possa ficar ligado. Porque aquele que realmente não atualizar as informações relacionadas aí dentro do seu canal até dia 10 de julho de 2023, o seu conteúdo realmente pode continuar tendo seus anúncios, as propagandas livremente. Porém, você não receberá nenhum dinheiro por isso, você não receberá nenhum pagamento por isso, porque você realmente não ajustou, não atualizou as propostas aí passadas realmente pelo IPP. Portanto, fique ligado no que mudou, porque você sabe que eu e você fazemos parte deste programa e temos que estar realmente ajudando um ao outro, porque somos uma comunidade que trabalhamos realmente fazendo conteúdo para todas as pessoas que nos assistem e para que eles possam realmente estar inteirados acerca de todos os assuntos dos quais nós postamos. Nós precisamos também estar a par da plataforma, daquilo que estamos publicando, porque até isso também será mudado. Algumas coisas vão permanecer, mas outras serão mudadas a respeito realmente das linguagens. O que vai permanecer? O que não vai permanecer? O que eu posso realmente colocar? Que tipo de título eu posso estar colocando no meu conteúdo que não venha me prejudicar no andamento desse meu vídeo em relação à monetização? Então, tudo isso eu vou encontrar realmente nas estatísticas do meu canal. Uma informação importante também aí para aqueles que publicam shorts. A partir de 1º de fevereiro, a gente vai estar realmente já recebendo aí, certo? Anúncios publicitários acerca desses trabalhos aí postados. Mas para isso, eu e você e as demais pessoas que fazem esses conteúdos, temos que realmente estar a par dessas mudanças. Temos que aceitar realmente as propostas que ali foram feitas, porque se a gente realmente não aceitar, não concordar, não assinar, nós não teremos o privilégio ou a oportunidade de sermos monetizados e perderemos realmente os privilégios que o IPP, que é esse programa de parceria do YouTube, nos concede, ok? Então, este realmente é o vídeo informativo para que você esteja ligado. Portanto, todas as informações que você quiser tirar, você quiser realmente saber, entre lá na estatística do canal, dentro do YouTube Estúdio e assim você ficará por dentro de todas as informações. Espero que eu possa ter ajudado, pelo menos para que você fique ligadinho, que a partir de 1º de fevereiro já haverá mudanças aí para todos os criadores de conteúdo. Muito obrigado, não esqueça aí de deixar o seu like neste conteúdo, se inscreva se você também não é um inscrito no meu canal e ative o sininho, assim você também pode estar recebendo mais novidades que serão postadas nesta plataforma. Muito obrigado, tenha uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, a não sei que hora você vai estar assistindo aí este vídeo, mas que ele sirva realmente para proveito de grande informação para o seu canal. Muito obrigado. Deus abençoe.